Estamos de volta com a cobertura da cúpula do Mercosul. A presidenta Dilma Rousseff já recebeu os presidentes do Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela e também da Bolívia e da Guiana no Palácio do Itamaraty. E a repórter Luana Karen acompanha a movimentação por lá e traz as últimas informações. Luana? Olá Daniela e os chefes de Estado do Mercosul estão reunidos neste momento em um encontro privado fechado à participação da imprensa. Eu vou conversar agora com a Juliana Valini que é chefe da assessoria internacional do Ministério da Saúde e vai falar um pouquinho para a gente sobre essa relação entre os países do Mercosul na área de saúde. Juliana, teve uma reunião entre os ministros do Mercosul, não só dos estados partes, mas como também dos países associados ao bloco agora em junho. O que resultou, o que foi discutido nesse encontro? Então, na verdade a saúde no Mercosul, ela tem uma tradição, nós somos mais de 20 comissões e grupos de trabalho que se reúnem e falam de vários temas em saúde no Mercosul para o fortalecimento, para as questões regulatórias, fortalecimento de políticas públicas. Na reunião de ministros propriamente dita, nós tivemos alguns elementos que são importantes. Uma discussão significativa sobre a incorporação de órteses e próteses nos estados partes do Mercosul, de forma a apoiar os países na mesma discussão que a gente vem tendo no Brasil, para otimizar a incorporação desses produtos para a saúde de uma maneira eficiente, de uma maneira correta. Fora isso, a gente dialogou sobre aspectos relacionados ao parto normal, que é um desafio que o Brasil vem enfrentando e até em mais intensidade do que outros estados partes do Mercosul. Então, quando a gente compara dados, por exemplo, a gente vê que a Argentina está numa situação melhor, que tem mais partos normais. As mulheres têm, às vezes, mais informação para fazer a seleção, a eleição do parto junto com o médico e de como proceder. Então, também foi uma discussão muito substantiva. O grande marco dessa discussão na reunião de ministros foi a questão de medicamentos. Os diferentes ministros, eles demonstraram a dificuldade que cada um tem nos seus países com relação aos preços praticados, em alguns casos. O ministro da Argentina chegou a salientar que, para determinado medicamento, eles tiveram de um ano ao outro um incremento de mais de 5 mil por cento em um medicamento que tinha exclusividade de mercado, mas que não se justificava um incremento tão grande no preço. Outros também colocaram as suas dificuldades, especialmente para os medicamentos de alto custo, medicamentos para AIDS, medicamentos oncológicos, para hepatite. Com base nisso, a discussão evoluiu no sentido de uma orientação dos ministros da saúde para que nós pudéssemos vislumbrar, estudar e avaliar quais eram as possibilidades de compra conjunta. Isso foi feito ainda na presidência protêmpore do Brasil. Então, a gente está passando a presidência protêmpore agora para o Paraguai, já com um estudo bem consolidado, com todo um trabalho desenvolvido, que possivelmente vai ser discutido agora na reunião de cúpula, para um possível encaminhamento. Então, pode sair algum acordo agora nessa 48ª reunião de cúpula dos estados do Mercosul, em relação à compra, por exemplo, conjunta de medicamentos, o que vai também resultar em barateamento dos medicamentos para esses estados? Pode sair alguma coisa nessa reunião de hoje? É, o que pode sair, na verdade, não é um acordo, mas é uma orientação, uma diretriz, na verdade, dos presidentes, para que esse processo continue, para que esse processo siga e que aí sim a gente consiga efetivar uma compra conjunta, que como você bem salienta, implicaria definitivamente numa redução de preços. E aí, só ressaltando que o interesse, na verdade, não seria só dos estados partes, dos estados associados. Tem um interesse muito grande nessa discussão, eles vêm acompanhando, estiveram nas reuniões técnicas, estiveram nas reuniões políticas, e mais do que isso, a gente já está vendo que outros países da região também vêm demonstrando interesse a se aliar a essa iniciativa do Mercosul, caso ela seja realmente levada adiante da maneira como vem sendo pensada e estruturada pelos ministérios da saúde. E para a reunião de hoje da cúpula do Mercosul, o que mais deve ser tratado nesse âmbito da saúde? Na verdade, a gente tem uma plataforma para transplantes, uma plataforma de um sistema de informação, que agora a gente pretende que seja conjunto, para que os países possam avaliar com precisão em que país se está fazendo determinado tipo de transplante. Com base nisso, fortaleceu tantos projetos de cooperação, que a gente possa apoiar países que precisam mais ou menos de determinado tipo de transplante, prestando informação, apoiando a estruturar o seu sistema nacional, e bem como recebendo também a ajuda necessária, como no caso do transplante multivisceral, que a gente vem num diálogo aí consistente, bem consolidado com os argentinos, que têm algumas experiências que também podem nos apoiar e nos fortalecer. Juliana, mais precisamente, em que pé está a implantação dessa plataforma? Essa plataforma está pronta, o que a gente já vai iniciar é com a implementação dos dados, é o registro dos dados para que cada um já possa ter acesso à informação nacionalmente, e com base nisso a gente possa desdobrar em processos de cooperação e ajuda recíproca. Juliana, o Brasil está aí há seis meses na presidência do Mercosul, uma presidência que é alternada de seis em seis meses entre os presidentes do bloco, e qual é o balanço, então, que você faz na área de saúde desses seis meses de presidência do Brasil? Na área de saúde, na verdade, o balanço é muito positivo, a gente conseguiu obter resultados muito concretos, o que foi muito legal, de cursos sendo construídos conjuntamente, de iniciativas absolutamente importantes para os países, tanto na perspectiva técnica quanto política. Então, por exemplo, a obesidade infantil, que foi um tema amplamente debatido, tanto pelos ministros, tanto pelas equipes técnicas, a gente resolveu que não só a gente vai trabalhar nacionalmente, como a gente vai se apoiar reciprocamente nesse trabalho, e mais do que isso, a gente vai levar conjuntamente esse tema para discussão na Organização Mundial de Saúde, a partir do ano que vem, para que tenhamos, sim, ações internacionais que venham estimulando os países a terem iniciativas mais efetivas com relação ao combate à obesidade infantil, e outras tantas com relação, por exemplo, às doenças crônicas, como a redução do sal, uma discussão mais estruturada com relação ao açúcar, mas que, por exemplo, os outros países também possam estabelecer políticas nacionais e que a gente também possa aprender com as políticas nacionais que eles têm incorporadas com relação ao combate às doenças crônicas, que é um problema em todos os países da América do Sul. Um outro aspecto relevante foi o diálogo que a gente fez, a coordenação que a gente fez com a Unasul, cuja presidência pro tempore é o Uruguai, nesse momento, e que nós conseguimos fazer uma série de discussões interlaçadas para que a gente pudesse fortalecer diferentes iniciativas que estavam sendo conduzidas nos dois marcos. E agora o Paraguai recebe a presidência pro tempore, recebe hoje da presidenta Dilma Rousseff do Mercosul, então, um trabalho que já deve ser continuado, já está encaminhado com o país paraguaio, para de continuidade nessas questões da área de saúde, né, Juliana? É isso que se espera agora nessa transferência de presidência para o Paraguai? Exatamente. A gente teve, por exemplo, com relação à questão da compra de medicamentos, nós tivemos nessa segunda e terça-feira a participação de todos os países da região em reunião aqui. O nosso acordo, tanto do ministro Arthur Quioro com o ministro Hernandes do Paraguai, foi de que o Brasil vai apoiar muito a presidência pro tempore no que eles precisarem, no sentido de permitir uma transição muito amistosa, muito satisfatória, para que os compromissos todos que foram assumidos e iniciados na presidência do Brasil possam realmente se efetivar e redundar em ações concretas e com resultados muito eficientes para todos os países no próximo semestre. Ok, Juliana Varini, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente ao vivo. A gente continua acompanhando, Daniela, e toda a movimentação aqui em frente ao Palácio do Itamaraty desse desdobramento da 48ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados e voltamos também a qualquer momento com mais informações. É com você. Obrigada, Luana, pelas informações e também pela entrevista, trazendo aí a posição da cooperação na área de saúde no Mercosul. Com mais de duas décadas de existência, o Mercado Comum do Sul, mais conhecido como Mercosul, é a maior iniciativa de integração regional já implantada na América Latina. Mesmo sendo definido como um mercado comum, ele não se limita a iniciativas nas áreas econômica e comercial, mas trata também de infraestrutura, ciência e educação. Conheça mais sobre a história e os objetivos desse grupo. O Mercosul foi fundado em 1991 por meio do Tratado de Assunção. O objetivo do grupo é a integração dos membros por meio da livre circulação de bens e serviços, do estabelecimento de uma tarifa externa comum e da adoção de uma política comercial comum. Hoje fazem parte do bloco Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Esses países representam 72% do território da América do Sul, 70% da população sul-americana e 77% do PIB da América do Sul em 2012. A Bolívia está em processo de adesão ao bloco e outros países participam do grupo como estados associados. São eles Chile, Peru, Colômbia, Equador, Guiana e Suriname. Além da dimensão econômica, o bloco mantém acordos em matérias migratória, trabalhista, cultural e social. O grupo possui mecanismos de financiamento solidários próprios, como o Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul, o FOSEM, que financia projetos que promovam competitividade, a coesão social e a redução de assimetrias entre os integrantes. Esta semana estão sendo realizadas as últimas reuniões de trabalho da Presidência Pró-Têmpore do Brasil. Entre elas estão a reunião do Foro Construtivo Econômico Social do Mercosul e o 5º Foro Empresarial do Bloco. Na sexta-feira, durante a 48ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e estados associados, que acontece aqui em Brasília, o Brasil entrega a Presidência Pró-Têmpore do Bloco ao Paraguai. Em dezembro do ano passado, a presidenta Dilma Rousseff recebeu a presidência do Mercosul da presidenta argentina, Cristina Kirchner. Na época, Dilma Rousseff falou sobre as principais metas para o bloco, ampliar a integração entre os países e renovar o Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul, o FOSEM, criado para financiar projetos de infraestrutura nas regiões menos desenvolvidas do Mercosul. Vamos rever agora uma reportagem feita durante o encontro dos chefes de Estado do Bloco, realizado em dezembro de 2014, na cidade de Paraná, na Argentina. A presidenta Dilma Rousseff foi recebida na Cúpula dos Chefes de Estado do Mercosul pela presidenta da Argentina, Cristina Kirchner. Posou para fotos com os demais líderes sul-americanos e seguiu para a reunião fechada. O encontro na cidade de Paraná marcou a transição da presidência pró-tempore do Mercosul de Cristina Kirchner para a presidenta Dilma. Durante o discurso, a presidenta Dilma lembrou que desde a criação do Mercosul, em 1991, o comércio entre os países integrantes do bloco cresceu mais de 12 vezes, passando de 4,5 bilhões para mais de 59 bilhões de dólares em 2013. Dilma Rousseff destacou ainda as prioridades para o mandato como presidenta pró-tempore do bloco. Um dos focos será a renovação do Fundo para a Convergência Estrutural e Fortalecimento Institucional do Mercosul, FOSEM, que termina em 2015. Criado em 2004, o fundo financia projetos para melhorar a infraestrutura das localidades menos desenvolvidas do Mercosul. O Brasil espera e tem certeza que até o final de 2015, nós possamos renovar e fortalecer o FOSEM. Essa ferramenta que tem sido essencial para a nossa integração e para a redução das assimetrias entre nossas economias e entre nossos países. A presidenta Dilma ainda falou que vai aprofundar as discussões sobre o futuro da União Aduaneira e a definição de estratégia conjunta de inserção internacional. Ela ressaltou os acordos comerciais a serem fechados com a União Europeia e os países participantes da Aliança do Pacífico. Nós vamos reforçar as nossas relações aduaneiras. Vamos reforçá-las. Vamos reforçar nossas ações na área de infraestrutura. Vamos reforçar nossas relações, ampliando o que nós chamamos de desenvolvimento compartilhado, aumentando a integração produtiva entre as nossas diferentes economias. Sobretudo, nos mantendo firmes na trajetória de crescimento com a inclusão social, distribuição de renda e justiça social para a nossa população. A presidenta Dilma também fez uma homenagem a José Mujica, que chega ao final do mandato como presidente do Uruguai. Emocionada, ela fez um agradecimento pela cooperação entre os dois países. Quero dirigir-me muito especialmente ao companheiro Pepe Mujica, para manifestar minha alegria, pelo privilégio de tê-lo conhecido e pelo seu convívio. Minha emoção por, e estou me emocionando, viu Pepe, por contar com sua amizade. E meu imenso agradecimento por ter contado com sua colaboração. A presidência do Mercosul é rotativa. A cada semestre, o cargo é exercido pelo presidente de um dos países que assume a representação jurídico-política do bloco. No primeiro semestre de 2015, ao ocupar a presidência temporária do Mercosul, o Brasil retomou importantes reuniões sobre diversos temas de interesse do bloco. É o que explica o subsecretário-geral da América do Sul e do Caribe, embaixador Antônio José Simões. A presidência protêmpore do Brasil, durante esse semestre, nós procuramos reativar aquela institucionalidade do que você pode chamar o Mercosul clássico. Então, nós retomamos, foi o segmento de um processo que tinha sido iniciado já na presidência argentina, mas nós retomamos as reuniões dos diversos órgãos do Mercosul. Foram quase 300 reuniões, quase 300 reuniões de órgãos muito diversos. Eu só vou citar alguns, como, por exemplo, o grupo de relacionamento externo, a reunião especializada em turismo, comitê de normas e disciplinas comerciais, subgrupo sob harmonização dos procedimentos de fiscalização do transporte internacional rodoviário, reunião sobre simplificação dos procedimentos de controle sanitário no despacho aduaneiro, reunião especializada de promoção comercial conjunta, grupo de informática e telecomunicações, enfim, são muitas reuniões. Eu tinha aqui uma lista muito maior, mas não vou aborrecer vocês com isso. Mas eu só procurei dar uma, aqui apresentar umas sete ou oito reuniões em campos muito diversos, para que vocês observem, primeiro, que há aquela visão de que o Mercosul é a cúpula. O Mercosul não é a cúpula, o Mercosul é muito maior que isso. O Mercosul é um trabalho, eu não diria solitário, mas um trabalho que você escuta há pouco, que é muito intenso, que é muito técnico, que é muito difícil para o jornalista transformar, dizer o que aquilo vem na vida das pessoas, mas que aquilo tem, de fato, uma influência grande na vida das pessoas, termina por ter. Então, esse Mercosul é um Mercosul vivo e foi esse Mercosul, digamos assim, clássico, vamos chamar assim, que o Brasil procurou reviver nesse semestre. E ao fim da cúpula de Brasília, a presidenta Dilma Rousseff vai transmitir a presidência do Mercosul para o presidente do Paraguai, Horácio Cartes. E vamos voltar a conversar com a repórter Luana Karen, que está lá no Palácio do Itamaraty, onde está sendo realizada a cúpula do Mercosul. Luana, suas informações. Olá, Daniela, os chefes de Estado do Mercosul continuam reunidos em um encontro privado aqui no Itamaraty, fechado, a participação da imprensa, de acordo com o Ministério de Relações Exteriores, vão ser discutidos nesta 48ª cúpula de chefes de Estado do Mercosul e Estados associados, temas como integração econômica, promoção comercial, atração de investimentos e micro e pequenas empresas. A previsão é que os presidentes dos cinco países do Mercosul assinem o protocolo de adesão da Bolívia, que vai possibilitar o ingresso do país ao bloco. Lembrando que a adesão plena da Bolívia ao Mercosul se dará apenas quando todos os congressos dos cinco países tiverem aprovado o ingresso do país da Bolívia ao Mercosul. Bom, o processo de criação do Mercosul começou em 26 de março de 1991, com a assinatura do Tratado de Assunção pelos governos de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Em 2012, a Venezuela se uniu ao bloco que tem como objetivo não só a integração econômica com a livre circulação de bens e serviços, mas também o aprofundamento das relações culturais e sociais entre os povos da América Latina. participam do Mercosul também como membros associados Chile, Peru, Colômbia, Equador, Guiana, Suriname e Bolívia. A gente continua acompanhando aqui todos os desdobramentos da cúpula de chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados. E assim que tivermos mais informações, voltamos com você, Daniele, para trazer essas informações aqui para o nosso público. É contigo. Obrigada, Luana. E como a Luana falou, o processo de adesão da Bolívia ao Mercosul deve ser concluído ainda neste ano, após a confirmação dos congressos do Brasil e do Paraguai, como explica o subsecretário-geral da América do Sul, Central e do Caribe, embaixador Antônio Simões. Nós avançamos muito nas tarefas técnicas com a Pol Bolívia. A Bolívia, nós possivelmente vamos ter uma novidade em relação à Bolívia aqui, que nós tínhamos uma pequena questão envolvendo a assinatura no protocolo pelo Paraguai, mas isso já está totalmente equacionado e nós vamos aqui justamente avançar nisso em relação ao protocolo de adesão da Bolívia. Nós vamos ter um avanço aqui significativo. Claro que isso ainda vai ter que ser aprovado, no caso do Brasil, no Congresso Brasileiro, depois de assinado esse novo protocolo e no caso do Paraguai também no Senado Paraguai. Mas isso também avançou. O jornalista argentino Fernando Alonso lembrou que a cúpula de chefes de Estado do Mercosul em Brasília terá a última participação da presidenta Cristina Kirchner, já que o mandato dela termina em dezembro. A presidenta Cristina Fernandes de Kirchner vai ser o último encontro de mandatários do Mercosul que o fará em sua qualidade de presidenta da Argentina, porque termina no dia de dezembro seu mandato, depois de mais de uma década de governo do kirchnerismo na República Argentina e isso vai ser muito importante, tanto é assim que, a modo de gentileza, a presidenta Dilma Rousseff oferece uma reunião bilateral aqui no Palácio de Alvorada. Voltamos com informações sobre a reunião de cúpula do Mercosul. Em pouco mais de 20 anos, o comércio no Mercosul cresceu mais de 10 vezes, saltando de 5 bilhões de dólares em 1991 para mais de 58 bilhões de dólares em 2012. Segundo o subsecretário-geral da América do Sul, Central e do Caribe, Antônio Simões, apesar do comércio dentro do bloco no último semestre ter sido prejudicado pela crise mundial, o Mercosul continua tendo importância fundamental para o comércio brasileiro. Esse primeiro semestre não foi um bom semestre para a América do Sul ou para o mundo em geral. Não é um momento de grande crescimento, ao contrário, o comércio se retraiu. Mas o que é significativo é que, mesmo assim, duas coisas são significativas em relação ao Mercosul. A primeira é que o Mercosul continua sendo o maior superávit brasileiro, situando-se na faixa entre 2 e 3 bilhões de dólares nesse primeiro semestre. E o outro fator também muito significativo é que o Mercosul continua sendo o principal mercado para as exportações brasileiras de manufaturados. Um quarto das exportações brasileiras de manufaturados vão para o Mercosul. E isso é mais, por exemplo, que os Estados Unidos, mais que a União Europeia. Então, é o nosso maior mercado de exportação de manufaturados. O outro fator também muito significativo é que o Mercosul é o maior mercado para as micro, para as pequenas e para as médias empresas exportadoras brasileiras. Isso representa mais de 20% do que foi exportado por esse tipo de empresas. São empresas pequenas, empresas que começam a se aventurar no comércio exterior a partir do Mercosul, mas que isso já atinge um número de quase 7 mil empresas que podem ser colocadas nessa categoria. Então, não é uma coisa pequena, ao contrário, é uma coisa significativa e importante. Em uma reunião realizada em maio, aqui em Brasília, países do Mercosul e da Aliança do Pacífico, formado por Chile, México, Colômbia e Peru, discutiram formas de facilitar o comércio de produtos agropecuários. A intenção é eliminar barreiras não sanitárias no comércio exterior e reduzir a burocracia. Durante a reunião, foi discutida a formação de um grupo com representantes do Mercosul e da Aliança do Pacífico para criar regras em todas as etapas da produção. A medida busca facilitar o comércio entre os países e os blocos. A exigência de exportar um produto que esteja facilitada e que esteja harmonizada com a exigência do país vizinho. E assim na importação e na exportação. Então, se essa harmonização for buscada e for feita, isso flui com mais velocidade, sem perder a qualidade, entre países. A burocracia, o papelório, não pode ser um instrumento de impedir comércio. A formação de uma base de dados única para a troca de informações também foi proposta. A ministra Cátia Abreu explicou que o Brasil já tem uma plataforma completa na área de bovinos e está criando a de aves e suínos. E em seguida, a de vegetais. Tem países que ainda não possuem essa plataforma, essa base de dados única de controle de trânsito, por exemplo, dos animais, bovinos, suínos, aves. Então, neste grupo de trabalho, nós incluímos também a possibilidade de harmonizar uma plataforma única para a América do Sul e que nós queremos apresentar em agosto neste seminário com o Henrique e com todos os ministros de Agricultura das Américas para que nós possamos avançar numa plataforma de um continente inteiro. E nós vamos voltar a conversar ao vivo com a repórter Luana Karen, que está lá no Palácio do Itamaraty acompanhando aí a cúpula do Mercosul. Luana? Luana? Olá, Daniela e chefes de Estado do Mercosul continuam reunidos aqui no Itamaraty na reunião privada, fechada a participação da imprensa. Está prevista para começar às 11h30 da manhã, portanto, daqui a pouquinho, a 48ª cúpula de chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados. E a gente vai continuar acompanhando aqui. Ao meu lado, eu vou conversar agora com a Eliana Imediato, que é coordenadora de gestão tecnológica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Eliana, quais temas são tratados no âmbito do Mercosul em se tratando de ciência e tecnologia? Bom dia. O Ministério da Ciência e Tecnologia, ele coordena um grupo do Mercosul chamado Reunião Especializada em Ciência e Tecnologia do Mercosul. E vários temas são tratados nesse grupo, que é um grupo formal da estrutura do Mercosul. Eu poderia destacar projetos na área de biotecnologia, de nanotecnologia. Temos também projetos em negociação na área de mecatrônica. E nós temos aqui, coordenado pelo Brasil, o Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia, cujo prêmio foi entregue esse ano aqui em Brasília. Quais foram as iniciativas premiadas aí no Prêmio Mercosul? Bem, o Prêmio Mercosul, ele é uma ação anual, a gente a cada ano lança. Esse ano, o tema da chamada que foi entregue aqui foi popularização da ciência. E nós tivemos, são quatro categorias, nós tivemos três vencedores brasileiros e um vencedor do Paraguai. Nós tivemos projetos para ajudar, um aplicativo que um estudante da Universidade de São Carlos fez para ajudar deficientes a se navegarem pela internet. Nós tivemos também, eles foram muito ligados nessa parte de TI, todos assim, desenvolvimento de aplicativos. Tem também um projeto que foi feito por uma pesquisadora da UFRJ, que é na parte de jornalismo científico, na popularização da ciência. E há então muito contato entre estudantes ou pesquisadores do Brasil e pesquisadores dos países que compõem o Mercosul e como aprofundar mais essa relação? Bem, o contato é muito grande. Nós temos dentro do Prêmio Mercosul uma categoria que chama integração. Ela é feita para premiar pessoas que trabalham juntos. Então, nós temos todo ano equipes com 20, com 30 pessoas participando, que é inclusive uma cooperação espontânea que já existe entre essas universidades, independente até de apoio governamental. Então, todos os anos, essa categoria integração, ela é uma das categorias que a gente tem mais demanda dentro do prêmio. Agora, Eliana, o Brasil termina agora a sua presidência temporária, né, de seis meses. Desde dezembro, a presidenta Dilma é presidenta também do Mercosul. E qual é a avaliação dentro do Ministério de Ciências e Tecnologia, e claro, envolvendo esse âmbito de inovação, de tecnologia e inovação, que vocês fazem nesses seis meses de presidência temporária do Brasil no bloco? Olha, a gente pode fazer uma avaliação positiva. A execução de projetos conjuntos, ela nem sempre é uma... A gente tem facilidade nessa organização de projetos, porque nós temos poucas fontes de financiamento internacionais que possam apoiar projetos nessa linha. Mas, atualmente, nós temos dois projetos que são financiados pelo FOSEM, que é um fundo que é formado por recursos de todos os países. O Brasil coloca a maior parte dos recursos no FOSEM. E nós estamos com dois projetos sendo executados, um na área de biomedicina, e temos também um outro na parte de biotecnologia, esse não, esse é o de biotecnologia com apoio da União Europeia. Mas, com todos esses problemas de dificuldade de financiamento internacional, projetos internacionais, a gente tem conseguido manter a nossa agenda bem ativa dentro do Mercosul. Então, eu posso dizer que é uma avaliação positiva, até com a reunião que nós tivemos aqui, que foi um sucesso em junho. Vocês se reuniram em junho, né, os ministros de ciência e tecnologia e de áreas afins no Mercosul, se reuniram agora em junho. O que foi discutido também nesse encontro? Bem, a reunião especializada de ciência e tecnologia, ela não é uma reunião de ministros, ela é uma reunião que envolve o nível de secretários. E nós fizemos essa reunião aqui em Brasília, no CNPQ, a sede do CNPQ fica aqui no Lago. Nós tivemos a participação aqui de todos os países, tivemos uma participação também da Venezuela, Argentina, Uruguai, Paraguai, todos estavam aqui. E uma ação interessante que nós fizemos, foi um seminário com as instituições internacionais de fomento e a apresentação dos nossos projetos, para a gente buscar financiamento dos projetos que estão na nossa pauta de negociação. E esse foi um ponto importante. Nós também, durante a reunião, nós tivemos a entrega do Prêmio Mercosul, lá nós temos também, aqui no Brasil, o patrocínio de entidades empresariais. Então, a gente pode dizer que essa reunião aqui foi bem interessante, um sucesso, e que a gente está conseguindo levar nossos projetos adiante. Ok, Eliana, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente na NBR. Bom, depois da cúpula de chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, está previsto uma fala da presidenta Dilma Rousseff aos jornalistas que cobrem aqui o encontro. Nós vamos transmitir essa fala da presidenta ao vivo. E após essa fala, a presidenta Dilma Rousseff vai oferecer um almoço em homenagem aos chefes de Estado e chefes associados ao Mercosul também, aqui no Itamaraty. A gente continua acompanhando toda a movimentação e volta daqui a pouquinho com mais informações. É com você, Daniela. Obrigada, Luana, pelas informações, trazendo também aí a cooperação no Mercosul dentro da área de ciência e tecnologia. E um dos desafios do Mercosul é implantar um Estatuto da Cidadania que consolide os direitos dos cidadãos do Bloco. O assunto foi discutido esta semana durante a cúpula social do grupo. Esta é a 18ª Cúpula Social do Mercosul. E um dos assuntos discutidos no encontro é o Estatuto da Cidadania do Mercosul, que traz três temas principais. Igualdade de direitos entre os cidadãos dos cinco países membros permanentes do Bloco, Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai e Venezuela. A harmonização do sistema previdenciário e das leis trabalhistas e a livre circulação das pessoas entre as nações do Mercosul. O Estatuto da Cidadania deve estar totalmente implementado até 2021, quando o Mercosul completa 30 anos. Algumas diretrizes estão mais adiantadas do que outras. Por exemplo, a Previdência Social está praticamente integrada pelos membros do Bloco, permitindo que trabalhadores se aposentem, somando as contribuições feitas em diferentes países. A circulação e a residência de pessoas dentro do Mercosul também já é realidade, faltando só a Venezuela ratificar o acordo, o que deve ocorrer no final deste ano. Já o tema que deve avançar dentro do Mercosul é a integração da legislação trabalhista. Mesmo tendo o direito à aposentadoria, acho que nós temos que avançar mais no direito ao trabalho, principalmente na formação desses trabalhadores. Nós precisamos de muitos trabalhadores de nível técnico, nível médio formado, que há uma demanda bastante grande no Mercosul. E hoje não é reconhecido o curso de um para o outro. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República destacou a importância do apoio e da participação dos movimentos sociais dos países do Mercosul, tanto para os avanços já conquistados, quanto para os que precisam virar realidade dentro do Bloco. Tanto maior a presença da sociedade, tanto maior o acompanhamento democrático dos processos do Mercosul, tanto mais forte e mais eficiente essa integração. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, falou também sobre a importância da integração do Mercosul avançar além da questão econômica. Tanto mais as sociedades dos nossos países acompanham o processo decisório, participam, estimulam, propõem iniciativas para a qualificação da estratégia Mercosul, mais forte nós teremos uma verdadeira integração, que queremos que seja econômica, que seja política, que seja social. O Mercosul hoje é um patrimônio dos nossos países e dos nossos povos. Nós queremos que esse grande patrimônio de integração seja um grande instrumento de crescimento, desenvolvimento para todos os povos do Mercosul e da região sul. O Mercosul, a UNASUL, a CELAC, são grandes plataformas de integração econômica e social na América do Sul e na América Latina. E uma outra medida para a integração do Mercosul serão as placas dos veículos. Será adotado um padrão único para todos os países do bloco. No Brasil, o novo modelo só será obrigatório a partir de 1º de janeiro de 2017. A mudança valerá primeiro para os veículos novos, transferidos de município ou com troca de categoria. O novo modelo das placas de veículos vai adotar quatro letras e três números. O padrão será usado nos cinco países do Mercosul. Com a mudança, será possível fazer 2 bilhões de combinações de placas diferentes em cada país. A nova placa vai ter fundo branco, como já é usado na maioria dos países. E as cores das letras e números vão variar de acordo com a categoria do veículo. A preta, por exemplo, será usada para veículo particular. Já a vermelha para carros comerciais e a azul para carros oficiais, como de policiais. Nós estamos colocando como obrigatório no caso da mudança de domicílio ou mudança de categoria, uma vez que você muda a cor do carácter que vem impresso na placa. O modelo padrão Mercosul também terá nove itens de segurança, como as marcas d'água e um código bidimensional. Nesse código você tem um número de série dessa placa e a partir desse número de série você tem a origem dessa placa, de onde ela foi fabricada, qual é o fabricante e a qual veículo ela está vinculada. E essas informações vêm para a base Renavan, que é a base nacional de veículos do Denatran. E qualquer desvio dessa finalidade, dessa placa, você tem como responsabilizar, inclusive criminalmente, quem produziu e quem fez a estampagem e colocou essa placa no veículo, que porventura seja um veículo clonado. Lembrando que o modelo será adotado a partir de 2017 para novos emplacamentos no Brasil. Para quem tem carro já emplacado, a troca será opcional. O Uruguai foi o primeiro país a adotar a nova placa em março deste ano. E os presidentes dos países do Mercosul estão reunidos no Palácio do Itamaratyek, em Brasília. Vamos voltar a conversar com a repórter Luana Karen, que está acompanhando a cúpula. Luana? Olá, Daniela. Além dos presidentes da Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, também foram convidados para participar da 48ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul. Os estados associados ao bloco econômico são eles Chile, Peru, Equador, Colômbia, Bolívia, Suriname e Guiana, que são países associados. Os presidentes da Guiana e da Bolívia já chegaram aqui ao Itamaraty e em instantes devem começar a chegar os presidentes desses outros países que são associados ao bloco. A configuração do Mercosul tem como marco institucional o Protocolo de Ouro Preto, assinado em dezembro de 1994. O protocolo reconhece a personalidade jurídica de direito internacional do bloco, atribuindo assim competência para negociar, em nome próprio, acordos com terceiros países, grupos de países e organismos internacionais. O Mercosul caracteriza-se ainda pelo regionalismo aberto, ou seja, tem por objetivo não só o aumento do comércio intrabloco entre os países do Mercosul e da América do Sul, mas também o estímulo ao intercâmbio com outros parceiros comerciais. A presidenta Dilma Rousseff está nesse momento reunida com os presidentes dos países que fazem parte do Mercosul, como integrantes plenos e daqui a pouco ela vai receber os chefes de Estado dos países associados ao Mercosul para que se dê início à 48ª cúpula do Mercosul aqui em Brasília. A gente continua acompanhando toda a movimentação e voltamos a qualquer instante com mais informações. Daniele. Obrigada, Luana, pelas suas informações. E essa semana também foi realizado o Foro Consultivo de Cidades e Regiões do Mercosul. O objetivo é aprofundar as relações e aproximar as pessoas que moram nos países do grupo. Criar uma identidade regional de modo que cada morador dos países que compõem o Mercosul se sintam pertencentes ao bloco. Esse é um dos desafios do Foro Consultivo de Cidades e Regiões do Mercosul, criado há 11 anos. Reunidos em Brasília, prefeitos, presidentes de associações municipais e representantes dos governos estaduais discutiram maneiras de integrar os municípios e as pessoas. A ideia é ultrapassar os limites da integração econômica para criar uma cidadania mercosulina. O trabalho de conscientização, o trabalho cultural de que as pessoas têm que se sentir cidadãos do Mercosul, isso deve ser feito também e principalmente pelos governos locais, que estão mais próximos da população, que podem e devem integrar, por exemplo, o estudo de espanhol no ensino fundamental, devem pensar a integração cultural com os países. O Brasil faz fronteira com 10 países da América do Sul. Apenas Equador e Chile ficam de fora. E dos 5.570 municípios brasileiros, 588 estão localizados na faixa de fronteira, ou seja, estão a pelo menos 150 quilômetros de algum país vizinho. Eduardo Morrone é prefeito de Santa Vitória do Palmar, cidade que fica no extremo sul do Rio Grande do Sul e que faz fronteira com o Uruguai. Para ele, a integração cultural entre os moradores do município e o país vizinho está completa, mas faltam medidas práticas para aprofundar a relação entre os dois países. Nós termos programas e recursos diferenciados para os municípios de fronteira, para eles oferecerem assistência social a essas famílias, como também desenvolver programas para incluirmos essas pessoas de forma, na economia da fronteira, na economia do Brasil, seja no artesanato, seja como trabalhadores da construção civil, da área da agropecuária, na área do desenvolvimento de atividades agropecuárias, é de extrema importância. Os integrantes do Foro Consultivo de Cidades e Regiões do Mercosul aprovaram, ao final do encontro, uma declaração que vai ser encaminhada aos presidentes dos países do bloco, reforçando o interesse em aprofundar a relação com os vizinhos. Para isso, foi criado um grupo de trabalho que vai ajudar na integração das fronteiras. Esse grupo de trabalho, ele faz isso, propõe normas, propõe soluções, propõe resoluções àqueles que decidem, no caso, os conselhos que são deliberativos no Mercosul. Nesta sexta-feira, durante a 48ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, o Brasil vai passar a presidência temporária do bloco ao Paraguai. A partir daí, é Henrique Domingues quem vai presidir o Foro Cidades e Regiões. Ele afirma que a maior integração do bloco vai se refletir em melhorias na prestação do serviço público para a população. As pessoas que vivem nas áreas fronterizas poderiam beneficiar-se com um melhoramento dos serviços públicos, por exemplo, nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, trânsito de pessoas. O vice-presidente da República, Michel Temer, destacou a importância da integração latino-americana. Nós tivemos aqui uma constituinte com a participação de todo o Brasil e nela, volto a dizer, se estabeleceu com grande ênfase a ideia desta integração latino-americana de nações. Me apraz e me satisfaz muito participar dessas reuniões, que tem, de alguma maneira, um cunho acadêmico, que são discussões de teses, discussões de posições, que incentivarão cada vez mais esta integração. Estamos de volta. Com pouco mais de 20 anos de Mercosul, várias decisões tomadas pelos governos dos países do bloco impactaram diretamente na vida dos cidadãos. A facilitação do trânsito entre os países e a compra e venda de produtos são alguns dos resultados. E essas mudanças não são só para quem é membro do bloco, mas também para os países associados. Integração é a palavra-chave do Mercosul. E como nossos vizinhos são especialistas em alguns produtos, eles estão cada vez mais presentes no cotidiano dos brasileiros. É só dar uma voltinha no supermercado para comprovar isso. Aqui nós temos quatro produtos que nós podemos dizer que são produtos do Mercosul. Essa cerveja é do Uruguai. Os vinhos, um do Chile e outro da Argentina. E o doce de leite, esse é um clássico dos nossos vizinhos argentinos. Só para se ter uma ideia de como a integração chegou na mesa dos brasileiros, nos últimos 22 anos, o comércio entre os países do Mercosul aumentou mais de 10 vezes, passando de cerca de 5 bilhões de dólares em 1991 para pouco mais de 59 bilhões de dólares em 2013. A integração do Mercosul vai além da compra e venda de produtos entre os países. O turismo dentro do bloco também é intenso. Daniele acabou de voltar de Buenos Aires, capital argentina, e de Mendoza, tradicional região de vinhos do país. Cada vez que eu vou, eu me afaixando mais pela cidade, pelas pessoas, porque a gente sempre tem essa cultura de achar que os argentinos são antipáticos, né? Mas na verdade eles não são, eles tratam muito bem os brasileiros. Em 2013, de acordo com o Ministério do Turismo, a Argentina foi o segundo maior destino de brasileiros no exterior, com mais de um milhão de turistas visitando o país. Nesta agência, em Brasília, as maiores procuras continuam sendo pela Argentina e pelo Chile. É uma região que é procurada tanto por quem tem menor renda, por ser uma oportunidade de fazer a primeira viagem internacional, pela facilidade do idioma, mas também por quem tem rendas maiores, porque aí o destino acaba sendo o mesmo e com um leque de opções, tanto para quem vai ficar num hotel mais simples, quanto para quem vai ficar num resort ou num hotel cinco estrelas, por exemplo. A integração do Mercosul também passa pela infraestrutura. Neste ano, foi inaugurado no Uruguai o Parque Eólico Artilheiros. Com capacidade para gerar 65 megawatts de energia, vai abastecer a capital Montevideo e o sul do Brasil. O financiamento da Eletrobras e do Banco de Desenvolvimento da América Latina foi de 103 milhões de dólares. Para o coordenador do Núcleo de Estudos sobre o Mercosul da Universidade de Brasília, a integração do bloco é uma realidade hoje em dia. Se nós compararmos com o período anterior, com as décadas de 60, 70 e 80, não tenho dúvida alguma de que virou realidade e criou determinados mecanismos que dificilmente irão desaparecer no futuro. Os países do Mercosul querem organizar a compra conjunta de medicamentos de alto custo. Esse foi um dos temas discutidos durante reunião dos ministros da Saúde do bloco no mês passado. A ideia é dar mais poder de negociação aos países para que possam adquirir os produtos a preços mais baixos. O compromisso foi firmado durante a 37ª reunião de ministros da Saúde do Mercosul. Oito nações decidiram participar da iniciativa. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Bolívia, Peru e Chile. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, explica como a união dos países vai permitir o barateamento dos remédios. Quando nós compramos um determinado medicamento para uma doença rara no Brasil, nós compramos, por exemplo, para 30 mil pessoas. Esse é o universo de brasileiros que precisam, que tem aquela doença rara e que custam caríssimos. Quando o Chile, com 17 milhões de habitantes, precisa comprar, ele vai comprar para 80, para 200 pacientes. Isso faz com que ele perca capacidade de negociação com esse laboratório e pague um preço extremamente mais caro do que o que se pratica no Brasil. Então, a hora que a gente junta 41 milhões de pessoas na Argentina, 202 milhões no Brasil, 17 milhões no Chile e assim por diante, nós temos capacidade de todos juntos ganharmos no preço. Uma das opções é permitir que um contrato já assinado por um dos países com os laboratórios possa receber a adesão de outras nações. Uma outra alternativa é a assinatura de um acordo internacional entre os países do Mercosul. Uma terceira possibilidade é fazer a aquisição dos medicamentos por meio de um fundo da Organização Pan-Americana de Saúde. Depois de debatidas e avaliadas pelo grupo de trabalho, as opções vão ser levadas para os ministros da saúde de cada país. A relação dos produtos que devem entrar na lista de compras já está sendo debatida, mas em geral são remédios com preços muito caros e para doenças raras. Há exemplos daqueles que são oferecidos pelas farmácias públicas de medicamentos excepcionais. O ministro Arthur Quioro deu exemplos de que tipo de medicamentos devem ser incluídos na lista. São doenças como, por exemplo, doença de Goucher, cujo medicamento pode chegar a custar 200 mil dólares por paciente. E um número muito pequeno no Brasil, nós temos cerca de 350 pacientes. E nós vamos falar novamente com a repórter Luana Karen, que acompanha a cúpula dos chefes de Estado do bloco do Mercosul. Luana. Daniela, e continua acontecendo a reunião dos chefes de Estado, dos presidentes dos países que compõem o Mercosul, aqui no Palácio do Itamaraty. É uma reunião reservada, nós da imprensa não temos acesso a essa reunião. E a previsão é que após esse encontro fechado, a presidenta Dilma e os chefes de Estado do Mercosul e dos países associados iniciem então a 48ª cúpula do bloco, em que vai ser feita a transmissão da presidência temporária do grupo para o Paraguai. A presidenta Dilma vai transferir a presidência do grupo para o Paraguai. Aqui na Esplanada dos Ministérios o trânsito está aberto para quem quiser passar, para os carros, para o tráfego. Apenas duas faixas em frente ao Palácio do Itamaraty, que começa aqui no Ministério da Saúde e vai até o Palácio do Itamaraty. Estão fechadas para o trânsito de carros. A gente vê aqui inclusive pedestres, turistas passeando aqui em frente ao Palácio do Itamaraty. O clima é bem tranquilo, é um dia bem ameno, com bastante vento aqui em Brasília, mas com temperatura muito amena e o trânsito está liberado para evitar transtornos da população. Apenas quando os chefes de Estado chegam ao Palácio do Itamaraty é que há alguma interferência, o fechamento do trânsito aqui para os motoristas. Bom, além da questão econômica, o Mercosul é também um projeto político e estratégico de integração, no qual o aspecto comercial se soma aí a outras vertentes. Há iniciativas comuns que abrangem infraestrutura, telecomunicações, ciência, tecnologia da educação, agricultura familiar, meio ambiente, cooperação froteirista, enfim. São vários temas que se somam aí à integração econômica, ao relacionamento econômico entre os países do Mercosul. Há também acordos em matéria migratória, trabalhista, cultural, social, entre outros. Hoje estão consolidados no Mercosul a cláusula democrática e o entendimento de que o desenvolvimento econômico deve vir acompanhado das condições de vida da população. E a gente continua acompanhando aqui o encontro dos chefes de Estado do Mercosul e também dos países associados. Está previsto o início da cúpula em instantes da 48ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul. Depois haverá uma declaração da presidenta Dilma Rousseff aos jornalistas que cobrem o evento. Haverá também um almoço que será oferecido pela presidenta Dilma aos chefes de Estado aqui no Mercosul. E às 3h30, então, a previsão de término da conferência da cúpula do Mercosul com a saída dos chefes de Estado aqui do Palácio do Itamaraty. A gente continua acompanhando toda a movimentação e, assim que tivermos mais informações, voltamos com você, Daniele, para dar essas notícias aqui ao vivo em frente ao Palácio do Itamaraty. Voltamos com você. Obrigada, Luana, pelas suas informações. E aí Vamos lá.